Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, né galera? A criptomoeda ali, o criptoativo, o token, GMT, não para de crescer, não para de evoluir. Também é o seguinte, galera, está tendo uma força muito grande em relação ao marketing da Binance. A Binance fez um bom trabalho de base antes de lançar esse token também. E sem contar que, digamos ali, o nicho, a parcela de pessoas que esse token é direcionado, realmente é algo que está em extremo crescimento. Porque nesse momento que nós vivemos, ainda mais também de uma fase que saímos do mundo, as pessoas estão procurando praticar atividades físicas, esporte, porque isso interfere também no psicológico, interfere na parte mental dessas pessoas. Então, você tem ali um token que traz um projeto interessante, um projeto que aborda ali uma boa parcela da comunidade mundial. E isso ali, sem sombra de dúvidas, quando você une o útil ao agradável, que é trazendo para dentro da Binance, você encontrou ali uma maternidade, uma incubadora que te deu um grande impulso. Porque a Binance nada mais é do que a maior corretora de criptomoedas do mundo, uma das mais confiáveis. Então, isso ali fez com que o token GMT explodisse. Gente, o que me chama a atenção é que o token aí, nas últimas 24 horas, teve um crescimento ali, a sua capitalização de mercado, olha só, de 41%. Batendo a casa de 1 bilhão 244 milhões 16 mil 409 dólares, galera. Realmente é algo muito expressivo para 24 horas você ter um aumento de 41%. Seu volume de negociação e aumento de negociações aumentou em 121% e maior parte desse volume aí se deve à alta, né? Então, é a maior parte aí relacionado a compras, né? Se vocês pararem aí para observar, né? Vocês abrirem aqui o site aí da Steppen, né? Vocês podem ver que eles estão ali, né? Alcançando números também extraordinários, né? A distância, né? Que eles têm aqui em metros, em milhas, né? Realmente é algo assim que daqui a pouco dá para dar uma volta no mundo. Compensação de carbono também, você vê aí eles envolvidos nessa parte também. 211.377, né? 211 toneladas. Aí você tem aí calorias queimadas na casa de 196 milhões. Você já alcançou ali 100.536 membros no Discord. E você tem ali 143 mil, digamos, seguidores no Twitter. Então, eles têm aqui todo um roadmap, né? Eles têm aqui um mapa, não, um cronograma para seguir. E não para por aí simplesmente ser listado dentro da Binance, não, galera. Mais novidades vão chegar para dentro desse projeto aí. É um projeto que promete, né? Então, a Binance vai também trabalhando ali para poder manter esse projeto porque eles não querem queimar o filme deles. E quando você olha realmente aqui o gráfico aí da GMT, né? Vamos abrir aqui o gráfico, gente, de diário aqui para vocês poderem observar. Olha só, cara. Você vê ali do dia do lançamento saindo de um centavo e hoje parando aí até o exato momento em 2 e... Pegando aqui, vou pegar mais exato aqui. 2 dólares, né, cara? 2 dólares, chegou a bater 2,33. A gente abre aqui o gráfico das 4 horas. Bora ver o que ele está fazendo aqui, ó. Tentando aqui, ó. Tentando voltar, fazer uma retração aqui. Mas ele bate aqui no suporte forte que ele tem aqui também, tá? Mas é aquele negócio, né, galera? Esse token aqui ainda tem muito a crescer. Não estou vendo até agora nada de fazer ali correção, ó. Ele simplesmente faz pequenas correções e continua subindo, tá? Mas lembrando que agora, ó, você pode ver que nós tivemos ali várias altas seguidas aqui no gráfico diário, né? 3 dias aí já seguidos. Ele pode, sim, fazer uma leve correção. Então, fica até complicado de falar pra você, ó, não entra agora. Ó, entra agora. Porque como ele é, digamos ali, uma cripto, um token ali novo, né? Fica complicado de você prever, né? Analisando o gráfico. Eu preciso do gráfico pra poder analisar. Então, eu tenho que analisar ali o sentimento, né, do mercado em relação ao token. Como o sentimento realmente está em alta. As pessoas estão procurando. As pessoas estão querendo investir nele. Porque vê que ele está crescendo aí sem parar, né? As pessoas falam, não, não vou entrar aqui porque vai corrigir. Ele não corrigiu, fez só subir mais. Ah, não vou entrar porque ele vai corrigir. E ele vem a cada momento subindo mais. Então, as pessoas acabam que vão aderindo a um projeto aí. Já tem gente falando aí até 10 dólares, né, de cotação aí do token GMT. Isso ali é muito interessante, né? Porque realmente mostra que os projetos lançados na Binance estão dando um bom retorno, né? A galera já está observando aí, ficando de olho pra no próximo projeto entrar. Olha só, galera, gráfico diário. Vamos dar uma olhadinha aqui pra galera que está fazendo o trade aí. Deixa eu ver esse gráfico aqui. Ó, vamos lá, pra vocês poderem ter uma ideia ali, ó. Olha só. Aí ele sai lá da casa dos dois e um e vem bater aqui na casa dos dois, ó. Ó, ele vai descer aqui, ó, pra bater aqui agora, tá vendo? Batendo no suporte aí. Aí ele vai bater nesse suporte. Vamos ver se ele vai ter força pra romper esse suporte aí. Ó, você tá vendo? Ele tenta forçar a porta aí pra voltar, né? Pra talvez vir buscar aqui os dois, mas não consegue. E retrai novamente. Nesse momento aí mostrando que esse suporte aqui de cima, aqui, onde ele tá, né? Que ele tentou vencer agora, ó. Foi suficiente pra segurar. Então vem trazendo alta pra gente aí de novo. E ele vai seguindo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai fazer agora aqui novamente a reversão pra pegar sentido de alta aí no gráfico de um minuto. Mas isso aqui é fazer 3 de rápido. Aí você pega aqui o gráfico das 4 horas. Olha só o gráfico das 4 aí, ó. Você viu que ele subiu 2,33, né? Ele teve ali, na verdade, um pico. Aí voltou, bateu na resistência aqui. E agora ele tá segurando aqui no suporte na casa dos dois. Então, galera, muito promissor. Tem muita novidade ainda pra vir pro GMT aí. Aí, cara, vai tentando olhar aí nos gráficos aí de curto período de tempo que tá dando pra pegar muita valorização aí dentro de um mesmo dia. Só que aquele negócio, toma cuidado porque como ele tá aí subindo sem parar, ele pode fazer uma boa correção. Então bora ficar de olho. Se não estiver comprando, né, nesse momento, usa aí esse gráfico, esse projeto aí. Até pra analisar ali as suas próximas entradas no mercado, pra ver onde você deve entrar, pra ver o que vale e o que não vale a pena. No momento, galera, não tem muito o que falar, digamos assim, desse token aqui de gráfico, tá bom? É muito recente ainda. Então o negócio é observar as tendências, tá? Aí, e ver onde ele vai parar. Mas quem pegou ele aqui, cara, no comecinho se deu bem, viu? Galera, se deu bem, mesmo quem não entrou ali na pré-venda. Beleza, galera? Então bora seguir aí. GMT explodindo dentro da Binance. GMT muito promissor aí. Foi um dos tokens que talvez estejam mais valorizados aí, que eu falo, em relação aí aos lançamentos da Binance. E vem valorizando cada vez mais. É GMT na área, né, cara? E Stepping. Cara, esse promete. Beleza? Então bora lá. Deixo pra vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.